Fala aí pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, estou mostrando para vocês hoje esse dia maravilhoso, dia 7 de novembro de 2023 Rapaz, para você que não está em Manaus, não tem ideia de como hoje nós estamos felizes desde as 3 horas da manhã Muitas chuvas, mas muita, muita chuva realmente, chuva de bênçãos para nós As pessoas se uniram em orações, até porque as nossas autoridades pouco se preocupam com isso, né? E nós estamos aqui comemorando, gente de guarda-chuva, é beleza, olha que maravilha Hoje nós amanhecemos com um rosto iluminado, com tanta bênção que nós estamos recebendo Hoje foi um dia diferente, né? Madrugada inteira, com muita chuva E nós comemoramos porque alivia aquele calor insuportável Temperaturas acima de 40 graus E o que é mais importante, né? Debela aquele fumacê Que essas autoridades são incompetentes em combater Gente que não se qualifica Está no cargo só para fazer de conta Só para se locupletar De verbas públicas Acho que o pessoal está esperando aí Um caos Bom dia Um carro na saúde Para que a situação de emergência seja instalada E aí, mais uma vez A corrupção se alastra É um negócio absurdo Mas nós estamos comemorando O importante é isso, graças a Deus Olha só que beleza Uma chuva muito, muito forte Desde as três da manhã E o povo amazonense agradece Valeu pessoal Hoje é dia 7 de novembro de 2023 Gratidão Mais dias melhores virão Forte abraço a todos Até mais